Oi moçadão, tudo bom com vocês? Eu tô mais ou menos. Pela aparência do meu cabelo, vocês já podem ver que o vídeo de ontem não foi boa coisa, né? Gente do céu! Lavei mais três vezes com shampoo. O couro cabeludo tá mais branco que os dentes da Xuxa. De tanto que eu limpei. Quem não viu o vídeo, deu uma olhada pra você ver o despalpério que eu passei, fubá. Hoje eu vim aqui pra nós lembrar de quadro antigo. Sabe aqueles quadros que tinha antigamente que a gente vê na parede da casa dos outros? Na parede da casa da avó da gente, da mãe da gente, da gente, né? Aqui em casa não tem um quadro na parede, vocês acreditam? Ah não, tem um quadro aqui que vocês deram pra mim. Desculpe. Tem sim, mas eu tô falando de quadro antigo. Não desse daqui que tem em casa de vó. Geralmente na casa da avó da gente sempre tinha esses quadros, né? Eu ficava oiando, eu falava assim, meu Deus, mas que pintura mais feia. Nem parece a avó. Pior que não parecia mesmo, acho que a turma arrumava, né? Mandava arrumar uma orelha de abano, um nariz de bezerro, uma boca mais ou menos grande. Eles mandavam dar uma ajeitada, né? Eu também ia mandar fazer uma prática de mim. Eu no quadro ia ser linda loil japonesa do lado do meu marido, assim. Eu tô com a sensação que eu vou pular de ponta no grupo de risco hoje. Porque, ai senhor, a gente lembra, né, pubá? Você gosta desses vídeos de as coisas antigas? Se inscreva aqui, não seja coração peludo. Você que tá assistindo de clandestina agora, espiculando pra saber um quadro, se você lembra. Se inscreva também, não faça um negócio desse. Eu não sei mesmo o que eu faço pra agradar vocês. Preciso, na verdade, agradecer vocês. Fico tão feliz de saber que vocês estão aqui comigo todo dia. Nossa, eu não sei como que eu faço pra agradecer. Eu só sei que eu tento agradecer vocês porque eu fico louco de feliz de saber que vocês estão assistindo eu. Olha, uma pessoa toda esgranhada, com o cabelo desse jeito, que nem fala coisa com coisas que vocês estão assistindo. Eu tenho que agradecer mesmo, né, pubá? E principalmente pra quem tá inscrito. Quem já se inscreveu, aperta o joinha pro YouTube pra perceber que vocês gostam desse vídeo e mandar pra mais gente. Aperta o sininho também pra avisar vocês que tem vídeo novo, não é pior. Alguma feridinha, alguma coisa. E vamos ver esses quadros antigos agora, pubá do céu. Nossa, desenterrou agora. Não, quer dizer, desenterrar, desenterrou porque é dinossauro, né, pubá? Ai, vocês lembram desse quadro, gente? Na casa da mãe não tinha, eu não lembro onde eu vi, mas eu vi na casa de alguém quando eu era criança. Eu adorava esse quadro. Dinossauro que eu mais gosto é o Brontossauro. Que isso aqui, acho que é Brontossauro o nome, né? Ai, eu não sei. Esse que é desse jeito, assim. É o que eu mais gosto, é o que eu acho mais bonito. Eu acreditava que era um dinossauro mesmo, que alguém tinha tirado foto em algum lugar. A minha vontade era que o dinossauro passasse na frente de casa pra eu dar uma olhada nele. Eu jurava que era verdade. Apesar que se passasse hoje na frente da minha casa, eu ia caçar ele pra levar no programa do ratinho. Nem ficar famoso. A unha do dinossauro tá uma foice. Ó, e veja aqui que do lado, pubá, tem uma vaca indignada, perpécta olhando pro dinossauro, assim. Acho que tá pensando, da onde será que saiu essa vaca enorme, cabeçuda? Ai, vamos ver o próximo. Ai, o quadro dessa menina, pubá. Eu já falei do quadro dessa menina em algum vídeo meu, não falei? Nossa, que menina bonita, né? Ela, sabe, ela parece a Alice do País das Maravilhas. E quando eu era criança, eu olhava esse quadro, eu olhava e falava, meu Deus, mas essa menina não tem perna. Eu não sei porque que esses quadros antigamente eles não faziam perna, né? E um quadro de um anjo também que não tinha perna. Eu ficava assim, meu Deus, mas cadê a perna desse anjo? Eu ficava pensando na perna dessa menina. Na mãe não tinha esse quadro. Na mãe tinha outra menina, pubá. Essa daqui, ó. Essa menina tinha na casa da mãe. Na sala ainda. Olha lá, ó. Não tem perna também. Eu ficava pensando, mas por que será que não tem perna? Porque pra mim tinha que terminar o vestido até o desenho. Eu não sabia assim que era uma pintura, era criança, né? Mas eu acho que essa menina é mais bonita que a outra. Ou a imagem tá melhor, né? À vez o pintor, quando foi fazer essa menina aqui, ele tava de bom humor. Quando foi fazer a loira, tava passando raiva, tinha gente cobrando na porta da casa. A mulher dele tava uma falação na cabeça, não conseguiu. Qualquer hora, eu quero fazer uma pintura minha também. Segurando assim o ramo de Maria Sem Vergonha na mão. Vamos pro próximo. Ah, e esse lugar aqui, fubá desse quadro. Eu ficava me imaginando morando nesse lugar. Vocês se imaginavam também morando nesse lugar? Acho que quando a mãe da gente fala assim, Eu tenho vontade de sumir. Acho que é preço o lugar que a pessoa quer sumir. Nossa, imagina que delícia morar num lugar desse. Dá a impressão que você morando numa casa dessa, com um quintal desse, você não tem problema na vida. Não tem gente te atazanando, não tem gente te cobrando. Acho que até o latido do cachorro é macio. Olha, imagina, quem sabe um dia nós vamos morar num lugar desse, né? Com uma casinha de três andares, com o riacho passando na frente, com os moleques correndo, roubando ovo de galinha da gente, né? Que tem em todo lugar, né? Vai fazer o quê? A malandragem hoje chegou em tudo quanto é lugar. Às vezes chega a se transportar de eu ir pra um quadro desse. Nossa, agora que eu lembrei desse quadro, eu nem lembrava mais. Ai, eu achava tão lindo. Achava, né? Eu acho lindo. Olha que quadro mais lindo que é. Quando eu era criança, eu ficava oiando, eu falava assim, Acho que esse quadro é a coisa mais perto que eu vou chegar do Japão na minha vida. Hoje eu tenho certeza, né? Que eu tô aqui no Brasil enfiado ainda. E nem fui pro Japão pra poder visitar. Mas quem sabe eu vá um dia, né, fubá? Eu tenho vontade de conhecer o Japão. Deus quiser, um dia eu vou e levo vocês juntos na massa. E sabe quando que eu vou, eu arrasto vocês, né? Ai, que quadro bonito, fubá do céu. As gueixas são bonitas, né? Tomara que seja gueixa. Se eu tô falando que é gueixa, nem sei se é, né? Só porque a mulher pôs uma roupa de japonesa, se eu tô falando que é gueixa. Mas é, na minha cabeça é. Então é. Imagina você visitando um lugar desse. Cada foto que sai, a gente chega a arrasar no Instagram. Pô, eu posso tirar 30 fotos, parece que as 30 fotos saem igual. Eu não consigo fazer que nem aquelas pessoas que tiram várias fotos e tudo bonita. Eu tiro 30 fotos pra escolher uma mais ou menos. A minha foto de perfil do Instagram, quem me persegue no Instagram sabe. Tá lá faz 3 anos que eu não troco. Tem que trocar urgente, fubá do céu. Meu Deus, esse quadro tinha lá na sala da mãe também. Ai, eu não gostava desse quadro. Quem falava que era um menino enfeitiçado, né? Que se a gente virasse de ponta cabeça, aparecia um bicho de coisa mais feia. E se a gente virar de lado, olha lá. Diz que aparece um bicho engolindo o menino. Crente aos pais, fubá do céu. Eu não gostava. Eu acho que ninguém deve ter quadro de criança chorando na casa. Eu não sei se superstição, a coisa da cabeça da gente. Mas eu olhava pro quadro, eu não gostava. Se for pra colocar o quadro de criança chorando, que seja chorando me dá risada. Vamos pro próximo. Ai, esse quadro do Charlie Chape aqui, tinha lá num barbeiro. Antigamente que cortava meu cabelo, chamava Cal. O nome do barbeiro era Cal, não sei porquê. Nem branco ali era. Quer dizer, era branco, mas não da cor do Cal. O Charlie Chape era mais branco que ele. E tinha lá esse quadro, fubá. Ele ficava cortando o cabelo nosso. Aí ficava sentado numa poltroninha assim, ficava cheio de revistas. Eu era criança, tinha as revistas que eu não podia pegar. Eles morreram com vontade de pegar as revistas, né? Eu lembro que naquela época eu cortava meu cabelo igual chitãozinho chororó. Qualquer hora eu trago a foto aqui pra vocês verem. Aqui em cima tudo arrepiadinho. E aqui embaixo tem um pouco de cabelo assim, ó. Quer dizer, arrepiadinho ainda tá aqui em cima. Só que um arrepiado pra cada lado. Vamos pro próximo. Nossa, fubá do céu, vocês já viram esse? Tinha na casa do tio. O quadro da Arca de Noé. Eu gostava de ler embaixo a historinha da Arca de Noé. Demorava pra ler, né? O tanto de letra. E eu ficava imaginando como que os bichos sabiam. Quem que avisou os bichos que era pra vir na Arca. E depois eu ficava pensando. E os bichos que moravam, tipo, em outro país. Como que eles vieram pra cá? Como que eles atravessaram o mar? E depois eu pensava também. Como que não dava briga de bicho dentro da Arca? Eu ficava oiando, caçando. E eu ficava pensando. Tá fartando o bicho ainda. Eu até perguntei pra mãe. Mãe, mas cadê os cachorros? Cadê os gatos, né? Que pra mim tinha que aparecer tudo ali. Gente do céu. Será que existiu a Arca de Noé mesmo? Imagina o arca que acabou o dilúvio. Que desceu a Arca. Que abriu a porta. Os bichos saiam que nem loucos. Como se não houvesse só amanhã, né? É o que vai acontecer com nós depois da quarentena. Quer dizer, tem gente que já saiu que nem louco, né? Eu mesmo quero sair daqui correndo, gritando. Descer no tecido, correndo, gritando. Virar esquina, correndo, gritando. E chegar na porta do bar, correndo, gritando. Me vem uma cerveja, moço do céu. Vamos pro próximo. Ah, e o quadro do anjo. Eu não lembro do que eu vi. Você já viram esse quadro de anjo, fubá do céu? Eu vi em algum lugar. Sabe aqueles quadros que você só vê na casa dos outros? Ó o anjo que não tem perna aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Todos os quadros de anjo de antigamente não tinha perna. Eu ficava pensando se é que o anjo não tem perna. Que na verdade ele tá flutuando, né? Que o anjo não tem asa à toa. É pra voar. Quando eu imagino o anjo da guarda, eu imagino os anjos da guarda até hoje assim. Porque a gente via, né? Na casa da avó tinha os anjinhos da guarda. Mas era diferente. Era aqueles anjinhos criancinha. Que só tinha os cotovelos assim, ó. Do cotovelo pra cima, a cabeça e a asa. Eu tenho um amigo que fala que se eu fosse anjo, minha asa ia ser de Urupu. Diz que eu tenho coração ruim. Ai, fubá. Pode um negócio desse? Apesar que isso é preconceito, né, fubá? Não importa a cor da asa. O importante é voar e abençoar. Vamos pro próximo. Ai, o quadro é do São Jorge. Vocês lembram desse quadro? Eu lembro que a mãe falava pra mim que o São Jorge morava na lua. E daí eu saía de noite pra enxergar. A mãe falava lá o desenho do São Jorge. E eu olhava na lua assim. Eu chegava a ver, fubá, o desenho do São Jorge montado no cavalo. Montado em cima do dragão. Que eu acreditava que na lua tinha dragão. E o São Jorge ia lá com o cavalo dele pra matar. Só se o São Jorge montasse no cavalo da xirra, né? Pra ir voando até lá. Vamos pro próximo. Ai, esse quadro, fubá. Eu tenho certeza que vocês já viram esse quadro ou na parede da casal gay. Ou vendendo em algum lugar. Eu tinha uma vontade de ter esse quadro da xuxa. Mas pergunte se a mãe comprava pra mim. Se abusasse, se eu desse uma caneta bique na mão da mãe. Ela não desenhava uma xuxa pra mim. Apesar que a mãe não sabia desenhar, né? Vai fazer o quê? Ai, eu achava tão bonito esse quadro da xuxa. Hoje eu acho que eu não compraria. Eu gosto da xuxa, mas eu acho que eu não compraria esse quadro pra deixar aqui, né? Não combina com nada. Ele só é bonito sozinho pra você ver. Mas você pode colocar em qualquer canto da casa que ele não combina com nada. Ai, se a xuxa veio falando um negócio desse, meu Deus. Imagina, o único vídeo meu que a xuxa vê é esse eu falando que a xuxa não combina com nada. Já perca a minha chance, né? Não, mentira, xuxa. Eu adoro você. Esse quadro aqui é bonito sozinho. Vamos pro próximo. Esse quadro aqui, fubá. Eu fiquei em dúvida se eu mostrava ou não mostrava pra vocês. Porque eu não sei se no lugar que vocês moram ele é popular. Onde que eu moro aqui, todo mundo deve conhecer. Que é o quadro de parecida do norte. Que é a cidade que tem a santa da nossa senhora. Às vezes no lugar que vocês moram, não tem. Ou ninguém nem ouviu falar. Eu não sei, fubá. Mas aqui, todo mundo conhece. Ali tem a igrejona grande, a nossa senhora. Tem a nossa senhora aqui. Tem a passarela. Eu fui quando era criança, fubá do céu. Há muitos anos atrás. Foi há 84 anos. E aqui embaixo tem a igreja pequena também. Ai, qualquer hora eu tenho que ir em parecida do norte e viajar lá ver. E daí eu trouxe quadro aqui porque eu lembrei da casa da avó. Na casa da avó tinha esse quadro, no nome podia pôr a mão também. A avó era fã do Sagrado Coração, do Papa João Paulo. Tinha o quadro do Papa João Paulo lá também. E tinha esse quadro da parecida do norte. A avó fez eu lembrar da avó. Por isso que eu trouxe aqui pra vocês. Se vocês conhecem, escreve aqui pra mim que eu quero saber. Ai, gente, que gostoso ver essas coisas antigas, né? Vem cada pensamento na cabeça da gente. Vem o pensamento na cabeça dos seis também. Eu tô adorando ver as coisas antigas com vocês. O próximo vídeo é as coisas antigas. Ai, vocês não vão acreditar. É uma de coisa legal. Mas só se esse vídeo der bastante visualização. Então vocês têm que compartilhar, têm que enfiar na vida dos outros. Fala, tá aqui esse vídeo, veja. Nem que a pessoa não queira. Abre o zóio dela assim, ó. E mostre. Gente, aqui embaixo tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada que vocês há de gostar. Lembre de trazer mais gente aqui pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um desses dois, pubá. E sorria bastante. Sorria sempre. Mantenha seu sorriso. Que o sorriso atrai sorriso, pubá. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, pubá. Até o próximo vídeo.